Eu tô entendendo, doutor Vitor. O senhor não quer que as imagens do escândalo sejam divulgadas na imprensa, né? Exatamente isso, senhor Felipe. E eu já acertei com todos aqueles fotógrafos que estavam lá registrando a festa. Só falta falar com o senhor. Claro que um escândalo sem imagens perde muito de sua força, não é? Eu acho melhor passar aí pra gente conversar pessoalmente. Faça isso, por favor, e traga o material pra que possamos destruí-lo. Vamos conversar sobre o assunto. A que horas o senhor quer marcar? A hora que o senhor puder, eu estarei em casa. Eu moro perto do senhor, aqui na barra. Eu posso passar aí agora? Combinado. Agora o senhor, por gentileza, passe novamente o telefone para a dona Eduarda. Ok. Até logo, doutor Vitor. Tudo bem. Ele quer falar com a senhora de novo. Alô, Vitor, querido. Sim. Eduarda, eu quero que você converse com o seu genro, porque as fotos que ele fez do escândalo no casamento, eu não quero que elas sejam divulgadas de maneira alguma. Isso é muito importante. Olha, meu querido, eu vou tentar fazer o possível, mas eu vou dizer logo pra você uma coisa. Eu não confio no meu genro. Oi, Eduardinha. Estou te pedindo, por favor. Minha Eduardinha liga pra alguma coisa. Sogra é uma praga mesmo. Pior que tiririca do brejo. Desculpe, Vitor, que eu estava continuando a falar com um insuportável. Bom, eu vou fazer o possível, eu te prometo, mas eu não juro nada. Ok. Beijos. Até. Bom dia. Dona Beatriz, bom dia. O senhor está conversando com sua namorada, Dona Eduarda? Não. Eu estava falando com Dona Eduarda, sim. Eu precisava me desculpar com ela. O senhor é sempre muito gentil, especialmente quando se trata de Dona Eduarda. Bom, na verdade eu liguei até por outro motivo. Eu queria conversar com o genro dela, o fotógrafo. Eu não quero que as fotos do escândalo sejam publicadas. Entendo. Quer proteger a imagem de seu filho. E de sua filha também. Foi horrível. Clarice foi praticamente chantageada pelo Vitinho. Prometeu trazer de volta a minha netinha desaparecida. E trouxe aquela menininha para nos enganar. É verdade. Meu filho agiu como um perfeito canalha, sim. E eu devo desculpas à senhora por isso. Não, não por isso. O senhor foi enganado como eu e a Clarice. Não por isso, Dona Beatriz. Porque existe alguma outra razão pela qual eu devo me desculpar com a senhora? O senhor não sabe? Não. Não sei e ando profundamente contrariado com essa história da senhora só falar na sua demissão e não querer aceitar a participação dos lucros. O que eu desejo o senhor não pode me dar, doutor. Sociedade. O senhor só pensa em dinheiro, né, doutor? Dinheiro, negócios, ações. Eu sou uma mulher. Eu tenho sonhos. Frustrações, sentimentos. Eu estou tão cansada. Por que é que naquela noite do jantar a senhora me deixou sozinha no restaurante e praticamente nem se despediu? O que foi que eu fiz de tão grave? O senhor não vai entender. O senhor nunca entendeu. E como eu também não tenho coragem de confessar. Confessar? Mas confessar o quê? O que a senhora teria para me confessar, Dona Beatriz? Por favor, doutor. Não, o senhor não vai me forçar a declarar o que eu sinto. Não. Se o senhor tiver alguma sensibilidade ou interesse pelos meus sentimentos, pela minha felicidade, trate de descobrir. É, a senhora conseguiu foi me deixar constrangido.